Ah 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 Sou sabotagem de outro lugar Se constrói com humildade É bom lembrar Aqui eu mando sabotagem Vou seguir sem fim Começa a fita ou uma coisa que bota aí aí, depois você tira Obrigado. 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 Boa. Boa, cara. Bênis, soltinho, soltinho, soltinho. Boa Gianni, soltinho, tá jovem, né? Sua distância, foda. Não mede força, Rabicó, calma. Amém. Não mede força, Johnny Vai no corpo, Johnny Inteligência Isso A pança dele, Cosmo Vai no corpo, Johnny Vai no corpo Não faz força Não faz força Vai ao corpo Não faz força Não faz força Não faz força Trabalha um 12 uppers Johnny, por dentro do uppers Johnny, um 12 uppers Johnny, por dentro, sua gorda. Segura ele é louco mesmo, muito. Sem brigar Johnny, é isso, é na técnica Johnny. É isso aí, é na técnica Johnny. Bate em movimento. Isso, Codem, vamo! Trabalha isso, Codem. Isso, Codem! Isso, Codem! Isso! 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 Isso, Codem! Ele sentiu, Codem! Codem! Isso! Fora, Codem! 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 pra cima dele! Vamo! Pressão, Júlio. Vamos, Cosme. Ae, é o upper! Júlio, é o upper por dentro! Ae, sua porca! Isso! Tá bom, caralho. Ae! E trabalha esse upper! Vamos, Júlio! Aquilo tá saindo. Tá saindo dele. Agora! Vamos trabalhar, Cosme! Isso! Júlio, vai, seu porco! Isso! Isso! Trabalha gancho, Cosme! Um, dois, gancho, Cosme! Ae, Júlio! Um, dois, gancho, Cosme! Ae! Um, dois, gancho! Um, dois, gancho, Cosme! Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Um, dois, gancho, Cosme! Um, dois, gancho! Pega essa porquinha! Vai fazer, Pernambu! Vai fazer, Pernambu! Vai fazer, Pernambu! Vai fazer, Pernambu! Ei, como que é? Se me vedam, é, quinta carapé! E o olho bem descendo lá na fonte fêmea! Que fleca então cast! Black, só de arma pesada! Inferno e massa! Nem viu leitando a minha quebrada basta! Eu registrei, vim cobrar, sangue bom! Boa ideia quem tem! Não vai tirar a ninguém! Meditei! Mandando o som, com os irmão da fruta! Não falta o canão Se os homens vêm Espaço grandão Rap é um som Embora lá no mundo Só louco A união não tem fim Vai moscar Sim, vai o bijão Já vi seus pivete Dizer que rap Quer curtir O beat fortalece Não esquece Quem conclui é o mestre Basta Quem longe for Vem concluir